Veja a reação do líder com um jovem filhote. É muito bravo. Ele é o tempo todo mostrando a força, tanto faz se é os grande ou filhote. Mas quando os outros têm uma treta, ele corre lá e separa. É impressionante. Sou ele que pode ser bravo. Ele é o tempo todo. Até o Coati fica assustado com tanto grito. Novamente chegando com a água. Veja como fica. Se deixar a água dos animais acabar, pelo jeito os macacos mexeram aqui, agora é limpar e encher novamente. Cheio novamente, mais 35 litros. Se vier o bando de Coati e o bando de macaco prego e os macacos bugio, dá só para dois dias. É quase um sem animais. E fora os pássaros, que são muitos. O Tico-Tico-Rei já está ali, esperando para tomar um golinho de água. E os Coati já vem chegando com muita sede. O Tico-Tico-Rei já está ali. E aí, o Tico-Rei já está ali. E aí, o Tico-Rei já está ali. O que é isso? 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 A terra não tem nada diferente, como sal ou outra coisa, é terra daquele formigueiro que tem ao fundo. Eu coloquei muita pedra e um pouco de terra para dificultar para os porcos javali não arrancar o bebedouro. O que é isso? 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 O que é isso?